E fala aí, molequeadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje é mais um episódio de modo carreira treinadora aqui no canal, no FIFA 17, para a antiga geração sempre, galera. E vamos nessa pro episódio de hoje. Já lembrando, se você não deixou o seu like ainda, cara, tá vacilando, hein, mano. Já deixa aí o seu gostei, cara, deixa o seu gostei, porque você já sabe que você vai gostar do episódio, então, mano, não tem por que esperar. Já clica aí no like. Também se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e se inscreve aí sem perder tempo. E vamos ver o que tem aqui no episódio de hoje. E tem o jogo contra o Manchester United pela Premier League, também tem o Stoke City e o... Nossa, gente, as quartas de finais da EuroLeague contra o Spurs. Cara, só jogo complicado, mano. Então, você já sabe, cara, senta o dedo no gostei, porque o episódio vai ser emocionante. Eu vou lutar, cara, eu tenho que conseguir essas vitórias na Premier League pra melhorar na tabela e classificar na EuroLeague, porque é muito importante, né, cara. Estamos ali na décima colocação. Vale a pena destacar, né, cara, que nós chegamos há pouco tempo, né, mano. Estamos na nona, aliás. Nós pegamos o time na décima quinta e subimos, fizemos algum progresso, pelo menos, né, mano. E vamos aqui avançar. Ó, já quero aqui destacar, mano, a nossa proposta do País de Gales vai... vai... é, no dia 28 de abril. Deixa eu ver que dia nós estamos, que eu tenho que fechar, porque senão, cara, já era. Cara, só temos muito poucos dias pra receber proposta. É aqui que vence. Então, eu vou tentar, vou esperar até o dia 20. Se nada chegar, eu vou fechar, sim, com o País de Gales. Porque, mano, nós temos que dirigir uma seleção na Copa do Mundo. É muito importante, cara, porque eu não vou ficar sem seleção nenhuma. Se não chegar nenhuma boa, nós vamos ter que dirigir, disputar a Copa do Mundo de 2018 com o País de Gales mesmo. Galera, eu não posso ir com o time todo reserva. Então, eu vou ver o que eu posso fazer aqui. É, ó lá. Cara, tá todo mundo cansado. Eu vou ver. Cara, eu não vou tirar... Ah, o Cunha até tá machucado e não tem... Ah, não tem lateral direito também. Que maravilha. Eu vou tirar ele aqui. Ah, cara, eu vou com o time assim, mano. Na moral, eu vou com o Borja, beleza? Eu vou ter que ir com o time assim, mano, que não tem nem volante pra eu colocar no lugar. Ah, eu vou, eu vou com o Novo, então. Vamos assim. Depois eu tiro o Martial e o Sadiano Gloo, ok? E também o Red Valle. Beleza, galera. Tudo ok? Lendário, nublado. 5 minutos no London Stadium. Será a partida e bora lá. Vamos nessa aí, rapaziada. A jogo à noite contra o Manchester United. Vai ser um jogo complicado demais. Mas o nosso link já provou que é muito capaz. Já vem derrotando os times grandes, né, cara? Times grandes. Só que os times grandes também vêm tendo uma ajudinha da arbitragem. E vocês já estão vindo isso há muito tempo, né, velho? Chelsea, o Tottenham. Então, é uma peste, né, cara? Pra ganhar esses times desse jeito, né? Beleza, galera. Bora lá. Olha o time do Manchester United. Miller, Pogba, cara. Que time é esse? Nossa, McArthur, pelo amor, cara. Eu saí do time, velho. Na moral, mano. Esse cara é muito ruim, cara. Eu já tô cansado de reclamar dele. Ó. Veio o cruzamento pra área de cabeça. Com fé. O McArthur deu o ataque todo pra eles. Pô, Verton. O que tu não é volante, não? Cara, o que tu tá fazendo aí, mano? Ah, pelo amor. Não, cara. O juiz não deu pênalti. Não sei nem como. Isso. Vamos nessa. Ah, ele acabou. Vamos no contra-ataque. Cara, tá feia a situação. Esse ataque é o de fora, pelo amor. Que sujeitinho ruim. Não deu um chute ao gol. Minha. Mesmo que fosse aquele chute escroto, que era pro lateral, ele não deu nem esse. Pô, aqui na frente, no McArthur. Bola no Swakuk. Fez o cruzamento. Pintou aqui ainda. Bola, tu, dobro, gol. E ainda teve desfio. Foi pra escraiteio. O dia de fim tá no gol nesse desfio. Não, soplou ainda na área, cara. Eu tô na área com a bola. Colei, chutou pro gol. Que chute, Vertongue. Caramba. Vem pro ataque, chute pro gol. Escofei. Nas pontinhas do dele, ele consegue desviar pra escanteio. Isso, gente, muito inesperado, cara. Olha lá, mano. Que defesaça. Fez o corte. Na hora do chute, caiu e é pênalti. O juiz marca a penalidade máxima pro Weston. Eu não sei se eu guardo, não, mano. Eu sou muito enri na combinação de pênalti. Vamos com a juntinha, mano. Na moral. Cobro. Gol. Do Weston United. E Marshall. Vai marcando contra o seu ex-clube. E os dois estão em campo. O Marshall e o Payet. Quem não lembra, nós fizemos uma troca entre o Payet e o Marshall. E os dois estão em campo. E o Marshall que vai fodando melhor, cara. Fazendo gol contra o seu ex-time. Os caras todos fazendo de besta, Oxford. Chute pro gol. Não, não tocou gol. Do bestas da United. O armado e eu tenho que tirar o Oxford. O cara já era, mano. O cara não tá jogando nada, velho. Era ele que tinha que tá ali. Era ele que tinha que tá ali, mano. O cara é lento pra caramba. Não acompanhou, velho. O Oxford perdeu a posição. Sinto muito, mas vou ter que trazer o Raid. E acabou o jogo. Um a um. Ei, merda. O Oxford se mata, cara. Na moral, vou ter que tirar do time. Sinto muito, porque tu não tá dando, velho. E o Crystal é o voltou de contusão. Péssima notícia, não. Excelente notícia, tal. Aqui não dá pra usar o Crystal. Então vai ter que ser ele mesmo. Assim eu vou desse jeito. E com o IE. E o Jadweiler vai ter que aguentar essa também, né, mano. Beleza, galera. Vamos nessa lendária Olimpo. 5 minutos do Stoke. Do KFC Stadium. Bora lá. Vamos nessa. Já sabemos que vai ser difícil. Mas dá sim pro... Pro... O Weston sair com a vitória aqui hoje, cara. Tá com o time mistão, né, velho. Mas tá melhor do que o time da outra rodada. E nós conseguimos arrancar um empate no Manchester United. Vamos nessa, galera. Bola rolando saída do City. Top City. Bora lá. Martial. Vai, Martial. Vai que sou mais tu, cara. Vamos lá, que daí eu sou mais tu. Faz o gol. O goleiro faz a defesa. Não acredito, mano. Bola na frente. Atrasou. Não tem defensor lá, não. Chutou pro gol. Escofei. Aí, conseguiu a jogada. Juntou pro gol no travessão. É, velho. Eu não tô conseguindo mais jogar, mano. Eu nem botei força pra bola ir tão alta. Na área, no Calier. Vamos, Calier. Faz o gol. Pro cima. Mas por quê? Eu não enchi a barra nada, velho. Porque a bola foi tão alta. Não, 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 não. Bola no Calier. Ele vai errar o gol. Ele vai errar. Ele não... Ó, limpei bem ali. Tem que dar o pênalti, mano. Tem que dar o pênalti. Tem que expulsar no mínimo, velho. Porque foi muito feio. Eu cortei ali, cara. Ia sair o gol. Tem que sair o amarelo. Isso é maluco, velho. Tem que ser o Salier no Gloo. Tem que ser o Salier no Gloo aqui, velho. Salier no Gloo é bem melhor. Vou mandar um tutorialzinho, velho. Vou mandar um tutorialzinho no mesmo lugar da outra. Cobrou. Gol. Do Wesson. Salier no Gloo na cobrança de pênalti. Eu não sei cobrar pênalti. Com o tutorial eu tô cobrando dessas merda, velho. É assim, mano. Se FIFA cagou na cobrança de pênalti. Tava excelente no ano passado. Cara, ninguém pegava. Aí chega, eles fazem isso. É, mano. Cobrança ridícula. Mas é o que tem, né, mano. Vamos lá. Estamos na frente. Eu não tô feliz porque eu não tô gostando de nada do que o time tá fazendo. E acabou. Acabou. O time venceu, mas não convenceu, né, cara. Jogou uma verdadeira de uma merda. Teve que ganhar com o gol de pênalti. E já que o time titular está um pouco descansado, né, mano. Eu vou ter que dar um jeito com esse time mesmo, né, cara. Porque é jogo importante de... Euroleague. Então, bora lá, galera. Vamos nessa. Já enfrentamos um adversário bem complicado nas quartas da Euro. O jogo é fora de casa. Eu tô me arrisco a dizer que um gol, um placar com empate com gols, é um bom placar pra nós, né, mano. Empate com gols. Sem gols é horrível, né. Bora lá, galera. Rolando a bola aqui. O time do Tottenham, mano. Me dá um medo, cara. Porque o time jogou mal nas duas rodadas. E chegar aqui e jogar bem. Opa, Marshall. Isso, Marshall. Corre. Dispara, velho. Dispara, velho. O Leinário. O Kaler. Ele tá perdido, velho. Você aparece aí, Kaler. Por favor, mano. Não dá pra ficar descrito, não, cara. Bola na frente. Ah, não. O Scofé pegou o canhão, mano. Não tem marcação. Isso, cara. Vai, Kaler. Isso, Kaler. Dispara, mano. Dispara. O Leinário faz o gol. Gol. Do Western United. Salha no jogo. O galera não joga nada de centroavante. Mas vai fazendo uma fulgão de garçom. Pro Salha no jogo. Botar a bola pra dentro. Com a pedra esquerda. Cara, ele deu um susto. Porque eu pensei que o goleiro ia se posicionar e ia pegar essa. Porque demorou pra caramba pra chutar. Vocês viram. Exatamente onde tá lá o Moço Ako. Que vai subir de cabeça e cabeceia pra fora. Chute pro gol. Pra fora. Scofé só olhou e tá chovendo muito forte, cara. Tá chovendo muito forte, mano. Eu fico lá da janela. Então meu áudio deve tá todo zoado. O Oxford. Não, parceiro. Agora complicou demais. Complicou demais. Scofé salvou no rebote. Gol. Do Spurs. O Oxford tá fazendo cagada. Eu tento dar chance pra ele. Mas ele faz cagada, mano. E ele caga tudo. Ele caga tudo, velho. Ele caga tudo, mano. Não tem como. Cara, o cara não merece chance, velho. Ah, no final do primeiro tempo. Eu odeio tomar gol no final do primeiro tempo. Vai se ferrar também, velho. Bora. Isso. Vai, Calder. Mandou lá embaixo. Bora no Martial. Tocou aqui no Salha do Globo. Vai abrindo a jogada. Caiu e é pênalti. Pênalti. Mais uma. Já é terceira do episódio, cara. E mais uma ajudinha, né, cara. Vou com o Salha do Globo. Na moral, o Salha do Globo é bem melhor. Na cobrança de pênalti do que o Martial. Vamos nessa. Agora vai lá no alto. Chuto. Gol. Do S. E o Salha do Globo marca mais um. 2x1 para o S. Ah, que bola enfiada. Vai pra fora. Nem desviou, não esculpei. Foi direto pra fora. Bola lá na frente. Vamos nessa. Vamos ver o fim da Chuto. Ele vai. Excelente. Bom, galera, vou ter que mexer. O time já tá morto. Tirar o Salha do Globo. Cara, o time morre muito rápido, velho. Eu não tava contra os jogadores. Eles não tavam tão cansados assim, cara. Na hora de entrar. E eu também vou tirar... O calhar, irmão. O calhar, irmão. O calhar, as mesmas alterações do jogo passado. O se soco. Deixou, deixou, deixou. Ah, não, cara. Chute pro gol. Desculpa. E é fim de papo. Grande placar. Conseguimos. 2x1 é um grande resultado. E conseguimos dois gols fora de casa. E conseguimos intimar o Spurs dentro de sua própria casa, né, cara? Aí sim, velho. Jogamos bem pra caramba. Esse jogo sim valeu a pena. Boa. O Kui até já está voltando de contusão. Excelente. Tem nada aqui. Vamos simular tudo. Vamos ver como é que eles vão se sair. E... É, todo mundo foi bem. E, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui porque está chovendo pra caramba. Eu tenho que acabar aqui antes que falte a luz, né, mano? Então, clica aí no gostei. Quem mesmo lembra que você já conhece. Se vocês não clicaram ainda, mano, você tem que clicar agora, cara. Clica aí no like. E se você não é inscrito no canal, mano, se inscreve aí. E... Até a próxima. E falou! No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on